De volta com Maiores e Melhores, o melhor programa Business Capsaba. Há 39 anos no mercado, a Poli Tintas é hoje uma jovem empresa e também com o jovem diretor executivo, Vinícius Venturin. Vinícius, obrigado pela presença aqui em Maiores e Melhores. Eu que agradeço o convite, é uma honra. 39 meses, nós tínhamos dito 38, são 39 anos no mercado. Completou agora em agosto, dia 10, 39 anos. Eu diria que você nasceu praticamente cheirando tintas dentro das lojas. Verdade, a Poli Tintas é de 75, eu sou de 77. Você ainda não tem 39 anos. Ainda não, eu sou mais jovem. Bem jovem, né? Você está no cargo da direção da empresa já há quanto tempo? Olha, desde que eu voltei do MBA, fui nomeado como um diretor. E já tem três anos que teve a sucessão familiar e foi empossado como principal diretor da empresa. E meu pai agora, ele atua como um conselheiro, um presidente do conselho. Um presidente do conselho, né? Isso, um presidente do conselho. Eu diria que a sucessão, ela foi planejada? Olha, ela foi planejada sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa desde os 14 anos. Quando nós abrimos nossa primeira loja em Vitória, lá na Leitão da Silva, eu ia de bicicleta depois da escola e trabalhava lá à tarde. Trabalhei como estoquista, como vendedor. Depois de um tempo comecei a substituir os gerentes. E foi por aí. Exatamente. Escolhi fazer administração. Depois fiz um MBA, sempre focado em trabalhar junto com o meu pai. Como é que está a Politintas hoje? Quantas lojas vão dar o perfil dela hoje, né? Nós estamos com sete lojas. Em julho, nós abrimos uma loja nova em Laranjeiras. Todas aqui na região da Grande Vitória. Temos duas em Vila Velha, duas na Serra, uma em Cariacica e duas em Vitória. Mais possibilidades por aí de expansão? Olha, a gente vê que tem espaço. O principal desafio é achar um ponto que esteja no nível que os clientes esperam da Politintas. Essa loja de Laranjeiras mesmo, nós buscamos por imóveis lá por vários anos. E a gente tinha dificuldade, que às vezes era um bom tamanho, mas era mal localizado. Ou o contrário. Ou bem localizada, tamanho pequeno. Então, a gente precisa de uma loja com estacionamento, a gente precisa de uma loja com espaço para estoque. E essa que nós abrimos lá, a gente conseguiu alcançar esse desafio e ainda por cima abrimos como uma loja conceito. Ela está lá com um novo modelo, um novo visual e está muito bonita. Vale visitar. E ela serve assim de teste, de experiência? Como é que é isso? Hoje foi como nós fizemos quando abrimos a loja de Luciano das Neves em Vila Velha. A Politintas tinha 25 anos e a gente criou um novo conceito de loja. A partir do momento que a gente testa esse novo modelo e adapta lá o que precisa, depois a gente vem replicando nas demais. Então, hoje o que a gente fez lá em Laranjeiras é um teste, é um piloto, para ver a aceitação de quem usa a loja, que inclui a equipe e principalmente os clientes. O perfil da loja da Politintas não é só tintas. Ela tem tudo aquilo que envolve essa questão da pintura. Não é material de construção, mas ela envolve essa questão da decoração, do acabamento. Como é que é isso? Perfil. O nosso foco é o seguinte, nós somos especializados em tinta. E tudo que a gente vende como adicional é como uma conveniência para o cliente para auxiliar no processo de pintura. Então, por exemplo, me pergunta, por que na loja tem chave de fenda? Você não é uma loja de ferramenta. Eu falo, na hora de pintar a pessoa precisa trocar uma tomada. É um complemento. Exatamente, é um pequeno complemento. Então, não tem uma variedade de marcas. O nosso foco naquele produto ali é simplesmente ter como uma conveniência para o cliente. Interessante isso. Outro dia eu estive na sua loja para comprar um litro de cola para madeira. Aí ele fala assim, me dá mais uma espátula, por favor. Agora, você tem lixa, não sei o quê. Aí você leva a cola, mais a lixa, mais a espátula e tudo bem, né? E por aí você vai indo, né? E se precisar... Você agrega o valor. Aí tem ali, lembra que precisa de uma lâmpada. Ali a gente tem a lâmpada, tem um tapetezinho para o banheiro, tem escada. A gente tenta dar ali opções, é simplesmente conveniência para o cliente, para ele não precisar ter que rodar por várias lojas e lembrar que durante o processo de pintura ele precisa de outras coisas, né? Ok. Para terminar, como é que fica o seu pai nisso tudo? Ele está de boa vida, viajando? Como é que é isso, tu? Meu pai é um workaholic. Ele continua frequentando o escritório, ele vai lá praticamente todo dia. O nosso combinado é que ele me auxilia na toda a parte de expansão de rede. Então, nos últimos 12 meses, eles têm me envolvido em buscar essa loja em Laranjeiras. Nós compramos um terreno para construir um novo centro de distribuição nos próximos meses e principalmente como papel de conselheiro. a gente tem uma reunião mensal com outros conselheiros para me orientar, a gente trocar ideia, direcionar estrategicamente a empresa. Agora, aquele papel executivo, operacional, ele não faz mais. E vale a experiência dele. Muito, é muito importante. Eu tenho uma alegria muito grande de poder conduzir a empresa com o auxílio e o direcionamento do meu pai. Ok. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns a Politintas. Agora, o que eu mais gosto mesmo de vocês é o serviço. O serviço é muito bem feito. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso objetivo. Eu fico feliz de receber esse elogio de você. Ok. Parabéns. Obrigado, Vinícius. E para encerrar o nosso programa de hoje, o nosso pensamento da semana. Veja bem. Eu estou convencido que a metade que separa o empreendedor de sucesso dos não sucedidos é puramente a perseverança. Steve Jobs é empresário norte-americano que revolucionou a indústria da informática. O grande inventor da Apple. Que tal? Gostou desse pensamento? A gente, às vezes, tem que ser até um pouco teimoso. É, teimoso mais do que isso. Tem que insistir mesmo nos nossos objetivos e definiram muito bem uma vez a estratégia para mim, que é escolha. Então, se você escolhe fazer uma coisa, você tem que abrir mão de várias outras. Várias outras. E perseverar. E perseverar. Porque se toda hora você troca o foco, você não vai ter sucesso em nada. Maravilha. Olha, não está tão jovem assim. Já está ensinando, hein? Que lindo. Pensamentos. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu sou Vladimir Godóis e foi o programa Maiores e Melhores. Muito obrigado pela sua audiência qualitativa. Até semana que vem. Até lá e até sempre. Lembre-se, Maiores e Melhores, o melhor programa Business Capsaba. Até lá, hein? Legenda Adriana Zanotto